Informação RCS no Sintra Canal. No sábado 19 de março realiza-se o tradicional Baile das Camélias em Sintra. A iniciativa conta já com 70 anos de história, pretende dar as boas-vindas à primavera e vai ter lugar na Sociedade União Sintrense com início marcado para as 21 horas. No Baile das Camélias o traje a rigor é panágio, já que se trata de um baile de gala onde todos os sintenses estão convidados. O grupo de teatro da cidade que é luz, Teatro Sfera, leva à cena até 19 de março, sábado, às 21h30, a comédia do absurdo, O Regresso de Natasha. Uma peça sem antes nem depois, este é o episódio onde quatro personagens partilham o espaço de onde não podem sair. Este fim de semana arranca a temporada de horseball no centro hípico de Quinta da Beloura, em Sintra. As equipas sub-16 e séniores do Cardiga Horseball Clube Aueiras participam desta temporada. No futebol, na primeira divisão de honra da Associação de Lisboa, o Atlético Educação visita domingo o Vila Franquense, enquanto o Piro Pinheiro se desloca ao terreno do Encarnacense. Já o Monte Lavarenses recebe o Via Longa, o Laurel visita o Linda a Velha. Na 2ª Divisão Zona Sul, o Real Massamá recebe o Casa Pia. Oquem Patins, Campeonato Nacional 2ª Divisão, o Sintra visita o Stella Maris, já o Nafarros desloca-se ao Campo do Alenquer. Na 3ª Divisão Zona Centro, 18ª jornada, o Lubinhos recebe, Sábado, o Leiria Marrazes.